E aí, pessoal? E aí, pessoal, Luiz Felipe Garden aqui. Vamos começar, então, a nossa etapa da Razer Mobile League de Free Fire. Já estamos aqui agora na primeira queda. Já vamos aqui acompanhando o trajeto que será executado pelas equipes. Aqui, ó, o avião vindo por Mills, passando por B-Masak de Strip, Peak, Clock Tower, Hangar e indo até Rinem Village. Então, já temos um trajeto aí bastante natural. Vamos ver agora como que vai rolar aqui, todo mundo caindo numa boa. A Tami da equipe LA já fica por ali fazendo o seu loot. Já pega uma primeira Scar, já pega uma ump também. Vem lá, Perigosa. Também pega essa daqui. É a equipe Las Grandes, né? Equipe totalmente feminina. Tami, Perigosa, Gata e Angel. Todo mundo ali pegando o máximo de metralhadora que conseguiu. Aqueles famosos rifles de assalto que fazem sucesso aqui no Free Fire. E olha, a Angel já tem informação de onde vai ser a primeira. Olha aqui, a Angel já está tendo trocação entre o AP Miranda e o pessoal da Match Louco. O Jane já foi o primeiro a cair. Yuga vai dando a volta. Tarzan já consegue a primeira eliminação para cima do Jane. Volta agora. Procura mais uma vez ali. O Pedro vai conseguir essa bala em cima da Senhora Queen. E agora a Duda e sua companheira correm. Porque não tem mais o que fazer. Não tem mais como se salvar. A Senhora Queen já vai ser a segunda eliminada. Match Louco então já chegando aqui com dois abates. É uma complicada situação. O Pedro ali cobrindo ainda. Está querendo ver. Se encontra alguém. Não tem ninguém. Já descobriu ali que a Senhora Queen foi abandonada. E com isso o AP avança para cima de todo mundo. Vamos ver. Lembrando que já tivemos informações aqui de que a Safe Zone vai crescer para esse lado. Então a gente tem que acompanhar e saber como que as equipes irão rotacionar. A gente já vê ali o Klaus correndo com seus amigos. Todo mundo dominando ali a região de Clock Tower. Já vai pegando um pouco de munição. Já tem uma Famas e uma MP40. Além da sua famosa Matapomba. E o Zin está por ali também. XM8. MP40. Também com uma Matapomba no bolso. Além do seu Colete 2 e do seu K2. O lindo. Olha que lindo. Ele está com um K3 maravilhoso. Uma paneleta. Mas apenas uma XM8 e uma XM12. Não é o melhor armamento. Mas pelo menos já é alguma coisa. Enquanto o Lacoste já vai passeando ali com a sua S10. A S10 do Agreste. Corre agora. Pega ali um Colete. Não. Está com o Colete 1. Vai seguir com o Colete 1. Além do seu K2. O bastão. MP40. E a M4. Ninguém mais aqui tentando engajar. Parece que o pessoal vai ficar de boa. Talvez aqui o pessoal acabe indo para o tiro. Bia, Anja, Perigosa e Capetinha vão ficar por ali. Na região acima de B-Massacked Strip. Ali em Peak. E quem sabe encarar o pessoal da ProGamer. Ninguém coletou a informação da presença da ProGamer por ali. E nem parece que a ProGamer vai tentar alguma coisa. Eles estão numa boa já arrumando para bem longe dali. O Tato. A Deusa e o Claudão vão ficar ali na Torre de Vigilância. Apenas na observação. Aparentemente é isso que eles querem dominar. Impedir alguma rotação das equipes. Deusa e Claudão por ali também. Aliás, o Claudão está indo encontrar o Jux. Então Deusa e Tato ficando ali na primeira Torre de Vigilância. Cobrindo uma área bastante grande do game. Já temos aí então o desenho da Safe Zone. Desenho da Safe Zone na sua tela. Será que aqui vai ter tiro? Nil Jay e Duda tentando sobreviver. Sobreviver rotacionando para o observatório. Tinha a presença do pessoal da SD por ali. Mas eles acabaram deixando passar as meninas da Match Louco. Vamos ver então agora se elas conseguem sobreviver. Se elas vão conseguir avançar e rumar em direção à vitória. É nem apenas duas pessoas vivas. Isso é complicado. Vai pegar ali a Carnão. Vai voltar a desistir ou a Duda. Volta então. Enquanto isso, olha a Las Grandes totalmente dividida aqui na região de Riverside. Ninguém querendo engajar para lugar nenhum. Todo mundo numa boa, todo mundo numa nice, todo mundo tranquilo. Vemos então aí o Led, Patrick, Renan e Bruno VP. Passando ali por Pique, uma região que já foi dominada por outras equipes antes, mas que acabaram deixando aquela posição de lado. Todo mundo luteando ainda, procurando as melhores armas para o seu arsenal. Ninguém ali super bem equipado, mas o Bruno VP já tem um Colete 3 e um K3, né? Então quer dizer, de todos ali é o que está melhor. É com equipamento mais sólido. Rox, Joe, Miguel e Cash. Vão ficando ali em Massacre de Strip. Tem que tomar cuidado com as explosões que vão vir por ali. Já se protege, vai para um telhado agora o Rox. Olha o que você está fazendo, hein? Coragem, rapaz. Coragem para sair pulando. Não teve nenhuma explosão. Vai passando por ali. Luteou, não viu nada. Passou, voltou, fatiou, cortou. Mas não matou, porque não tinha ninguém para matar ele na região. Olha lá, hein? Explosãozinha boa, explosãozinha humilde. O pessoal da Imperial fica por ali. Já vai rotacionando então ali agora e ficando na sua base em Caraton mesmo. O pessoal da AP e da A5 já vai trocando bala ali em Catulistiva. O Miranda já toma uma ali na... Tomou um pedala Robinho. Famoso pedala. Tarzão vai avançando ali também. Desistiram, não querem ir para esse confronto. Miranda acabou usando um kit. Para poder sobreviver. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, Miranda. Vamos lá, Tarzão. Vamos lá, Ryuga. Vamos ver se o pessoal ainda está querendo trocar mais bala. Não, ó. Você já vê ali a diminuição então da safe. A galera da LBR vai correndo. Saindo de Sentosa. Indo para Kotato. Indo para Potinok. Situação bem tranquila das equipes no momento. Mas todo mundo bem próximo. Isso aqui, ó. Olha isso aqui, hein? Olha isso aqui, ó. Se desenhando aqui para o crime. Difícil, hein? Difícil. Duda e New Jay ainda por ali numa situação deveras preocupante. Vamos ver o que eles vão fazer. Todo mundo guardando posição na espera da próxima safe, né? É isso que vai acontecer agora. Não tem muito mistério. Chegou o momento agora de descobrir para onde vai crescer a próxima safe zone. A Imperial, a SED e a LBR estão bem próximos ali, talvez. Focando no confronto. 3, 2, 1. E temos a nova safe zone. E olha que beleza, hein? Muitas equipes precisando rotacionar. 5, principalmente na região de perigo, que é muito complicado. Podem cair as bombas e prejudicar isso tudo. Mas eu imagino que Imperial, LBR e Renan... Não, vão querer trocar. Que isso, ó. Rapaz. Olha lá, hein? O PAPEI 2 está por ali. O Black também. O PAPEI 2 observando. Vai ficando por ali. Já coloca sua mira no lugar. Tá tentando pegar alguém. Não consegue. O Black fica por ali na cobertura também. Todo mundo do outro lado. Pulou. Agora voltou. Nossa, que arma bonita, hein? Mas que arma bonita, meu amigo. Rizek vai dando a volta, eles não tem essa informação ainda. Vai mirando ali no Niga. Vai vendo se não consegue pegá-lo. Ele já para. Voltou agora. Pulou mais uma vez ele pra cima do Rizek. Eita! Tentou pegar o Rizek ali por pouquinho. Não consegue acertar o menino. Deu uma só, mas dessa vez ele não conseguiu eliminar, né? Ele agora ainda se mantendo naquela situação. O Rizek conseguiu fazer a passagem. Calango ainda está por ali. Capetinha já caiu do outro lado do mapa. Enquanto o pessoal da LBR vai tentando fazer a rotação. Não consegue. A perigosa já cai mais uma vez. O Rio HS está ali correndo do jeito que dá. O Gim já caiu. O boss está vivo. O Black já cai também. E agora mais um jogador da Coé pode cair. O lindo. Opa! O Rio conseguiu no último segundo. Já utiliza a sua fogueira ali. Vai tentar pegar o oponente da Coé que vai chegar. Nossa, que granada maravilhosa. Pode explodir todo mundo. Não! Meu Deus, a granada caiu do outro lado. Não eliminou os jogadores. Vai tentando ali bugar a parede. Não consegue. O Niga já cai na sequência. Apenas o Rio vivo. Enquanto o Klaus está por ali. E o Zin também. O lindo tenta ali mais uma vez o tiro de AWM. Não consegue. Força ali a utilização de mais uma parede de gelo. Vem mais uma vez. E agora volta. Mirou e olha lá! Que bala do lindo pra cima. Do último jogador da HS. Então, infelizmente, ele é eliminado agora. Não tem muito o que fazer. Poucos sobrevivendo agora. Já tem mais trocação aqui entre a A5 e a Las Grandes. Angel, Tami e Perigosa estão ali. Estão tentando pegar a Bia. Que é a última no mundo, né? Coitada. A última tentando ali sobreviver. Enquanto a sua equipe vai rotacionando. Quer dizer, enquanto a Tami vai rotacionando. O resto da equipe da Las Grandes vai atirando pra manter a Bia no lugar. Tami querendo pegar uma boa posição. Pode ser que ela consiga estar se aproximando cada vez mais. E agora vamos roxar pra cima da Bia. Vamos ver o que a Bia vai fazer. A Bia já viu. Não puxou a arma. Tá só esperando. Ué! Nossa! Ela deu o Dibre, hein? Hum, meu Deus. Bia deu o Dibre em todo mundo, mas não deu o Dibre na explosão. Tchakabum. E acabou indo de lobby. Las Grandes estão seguindo aí na luta. Enquanto isso, muitas equipes ainda vivas. É importante lembrar que essa é apenas a primeira queda do Grupo A. Ainda vai ter mais uma. Então vamos que vamos. Vamos botar o foco aqui. Opa, Tami! O que você tá fazendo aí? Tomando muita bala, hein? Não pode se arriscar assim. Já é obrigado a utilizar a parede agora pra não falecer. Tenta mais uma agora pra cima do Tarzan. Não consegue acertar. Vai utilizando ali a sua M4. É forçado a utilizar também o seu kit médico. Tarzan já é derrubado. Ryuga já vai ser um que vai cair, não. Ryuga caiu. Mas Tami caiu também. Dois de cada lado caídos, hein? Tami não pode se mexer demais. Perigosa já cai. Angel é a única sobrevivente. E a Las Grandes vai ficando numa situação difícil. Miranda já levanta um. Ryuga provavelmente vai pagar com a vida ali. A não ser que seja a salva no último instante. Não vai rolar. Não vai rolar. Ryuga então caindo. E agora? Apenas a Angel no mundo. Pedro, Miranda e Tarzan. Ô Tarzan, não corre assim não, hein? Não corre assim não. E nossa! Que bala foi essa, hein? Que a Angel tomou que nem sentiu. Enquanto isso, a Gol vai ficando ali dentro da Safe numa posição excepcional. Consegue observar todo mundo. Tem dois carros ali preparados. Sabem que pode atropelar. Então querem aproveitar isso para o momento final. Um momento decisivo. Excelente posição. Excelente preparação. Enquanto isso, a AP vai dando muita bala pra cima da Pro Gamer. A Pro Gamer vai ficando viva ainda. E a Safe se desenha mais uma vez. Num lugar super complicado, hein? Vamos ver agora o que a sede vai fazer. Já dá a primeira bala ali. O Pedro consegue eliminar a New Jay. E aí, Bruno VP? O que você vai fazer? Renan tá ali. Ninguém observa. Opa! Já viu o Breninho, hein? E aí, Breninho? Cuidado aí com essas balas que você tá dando, hein, Breninho? Cuidado aí, hein? Vão ficando por ali. Não tem muito o que fazer. O Rota tá na sequência ali também. 22 e Breninho. Nossa senhora! A equipe da AP já caiu do outro lado do mapa. A equipe da SD vai ficando por ali. Tenta uma granada agora o Breninho pra manter o oponente cego. Quem sabe causar um prejuízo. Ali pra cima deles! Nossa senhora, Breninho! Vai ter que fazer milagre. Ele já consegue uma pra cima da sede. Tenta derrubar o segundo. O Renan não pega. Não cai na sequência. O Patrick ainda tá vivo. Pode ser o momento de salvá-lo. Ainda tem um jogador da ProGamer ali. Ele não viu. Vai correndo na direção do perigo. Isso é muito complicado. Apenas o Breninho em vivo. O Rota já vai ser eliminado. Não tem o que fazer. A Coé segue viva. Quase totalmente composta pelos jogadores. Mas já teve muita gente que caiu. Então tá difícil. Tá difícil a situação deles. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos torcer pelos jogadores. O Klaus já consegue muita bala ali pra cima da LBR. Vai dando a volta pela parede de gelo. Já consegue pegar mais um jogador. O Rizek fica ali enclausurado numa situação muito complicada. Tentou pular ali. O Klaus já viu. Já avistou. Agora é só dar a calma e falar. Amigos, é aqui, ó. Que isso, Klaus? Opa! Fica ligado aí, meu amigo. Tem gente do outro time por ali também. Você quer matar um, mas falta matar os outros. Seis equipes ainda vivas numa safe zone mitológica. E vai se encaminhando para a ProGamer. O LED está por ali também. Tenta pegar o Rizek. Já derrubou a parede de gelo com isso. O Rizek consegue sair vivo. Pode jogar mais uma granada. Vai indo pra cima do Brenin. Será que o Brenin vai ser visto? O Brenin ainda está ali numa boa. Já vai ser pego. Mais uma bala na ProGamer. Se denunciou. Mas o Brenin ainda saiu vivo. E agora vai todo mundo rushar pra cima dele. O Brenin vai ter que fazer um milagre se quiser sobreviver. A Gol ainda está de pé. Totalmente viva. A ProGamer já foi pega. Estava com a melhor posição, mas acabou caindo. A Gol ainda está pra ali. Sede vai rushando contra tudo e contra todos. Vai pra cima do Cass. Cass não consegue sobreviver. Tem o Joe ainda. Cass e Joe. Está duas equipes vivas, mas apenas a Gol sobrevive. E o Booyah veio. Vamos lá, pessoal. Chegou finalmente a hora da primeira queda do Grupo B. Todas as equipes já posicionadas apenas esperando o momento do voo. Momento em que iremos descobrir quem vai ser o primeiro vencedor dessa queda. Lembrando que são duas, duas, duas quedas de cada grupo. Já tivemos a primeira queda do Grupo A. E agora a primeira queda do Grupo B. Olha, nossa. Uma reta quase perfeita, hein? Essa daqui ficou bonita, hein? Poucas vezes a gente tem uma reta tão reta. Cortando ali exatamente o meio do mapa. Passando por Angar, Clock Tower, Beam, Aspect, Strip, Peak. Deixando o Cape Town ali. Vamos ver, então, onde cada equipe vai cair. A WL já está indo em direção à Remnant Village. A Hood está indo ali para a Factory. A For Life já está indo ali para a Catalyst. Vai a PF para o Observatório. Talvez essa equipe 7 queira ir para lá também. Será? Não sei, né? Acho que eles vão querer se encaminhar para a Graveyard, na verdade. Enquanto a Wynn está indo em direção à Plantation. Provavelmente não vai haver contestação das equipes aqui. No momento, agora, Terrorist e PKS estão caindo ali na mesma região, né? Isso aí já é um pouquinho mais preocupante para as duas equipes. Talvez ter um primeiro confronto já não seja o ideal. Vamos ver agora o que eles vão fazer. O Anjo já está saindo dali. Ficando na posição... Olha, o que você está... Meu Deus! Foi pego ali por trás e já vai ser enviado para casa. Difícil. Se posicionou de uma forma um pouco agressiva demais, eu diria. E com isso não tinha realmente como se manter. Piozinho agora já fica por ali. Tem a sua M60 e a sua MP40 também. Tento esperar o momento de pular, de voltar. Vai que vai, vamos que vamos. Deu a volta ali por trás e já vai se juntar aos seus amigos terroristas. Do outro lado do mapa. Não vai mais contestar. Ali, a região já é da FN07... FN7, perdão. O espiozinho vai voltando. Estava ali com a parede preparada, não precisou. Volta agora, vai lá encontrar seus brothers. Tem muito mais o que fazer, né? Pegou um colete, um capa 3 ali, mas é isso. Melhor isso do que perder a vida, né? Vai caindo ali agora aos pouquinhos. Mandando ali o slide. E agora ali, ó. E aí, Vini? Vini, DGzinho, Augusto Darlan. Dominando a região, mas sem muitos equipamentos, né? Algumas boas armas, mas falta ali realmente... Mais coletes e mais capacetes. Que foi o que eles não tiveram por ali. A road do Minoclock Tower está muito bem de vida. Uma AN na mão do VT-047. E uma MP40, além de um capa 2 e um colete 3. Capa 3 e colete 1 para o TUD. Junto com uma MP40. E o seu rifle de assalto, sua MP4. Enquanto o Sipin vem com uma M4 também. Uma A12. Um capa 2 e um colete 2. Já o Black... Nossa, Black, que isso, hein? Capa 3 e colete 3 já para não ficar de brincadeira. Tem um rifle ali também. E mais uma MP40 também no bolso. Indo em direção à Factory. Nossa, já teve gente caindo do outro lado. Vamos ver então. Vamos ver onde que o pessoal está trocando bala. Meu Deus, tem aqui ali, hein? Vou ver aqui a win, porque a win já está mais na lata ali. Todo mundo trocando muita bala ali. Muito próximos às equipes. Assassin dando a volta. O Alencar já foi eliminado lá do outro lado do mapa. Vai tentando acessar. Nossa, nossa, que bala que o Assassin conseguiu para cima do VT-1. Do VT não, aliás, do King, né? Forçando ele ali a trocar de lugar. Que não tinha mais o que fazer, hein? O King agora pode ser eliminado. Ele tem que tomar muito cuidado. Não tem kit médico para usar. Tenta, inclusive, correr atrás de alguma coisa. Algum kit, algum... Algum produto que mantenha a sua vida mais alta. Tá difícil, por enquanto. Tá difícil. Mas todo mundo tem condição de reverter esse resultado. Rontelar tá ali. Rontelar, isso aí, olha. Rontelar era um jogador velho, hein? Isso aí, quem conhece é Rontelar, pelo amor de Deus. Tem que ter pelo menos aí uns 87 anos, mano. Não, é meu caso. Não tem. Poderia ter, mas não tem. Enquanto isso, a Win vai dando a volta depois de mais essa vitória. Não tem mais o que fazer. E olha essa safe, meu Deus do céu. Essa daqui é para prejudicar geral. Quem achou que ia ficar de boa? Achou errado. Dá TR apenas o Thanos vivo. Corre com sua katana, sua MP40, sua AN. E é o que tem para fazer, né? Não tem muito também, não tem muito mistério. Sozinho no mundo, você tem que ir na maciota. Correndo com calma, só para garantir a posição. Nesse início do game, mais importante do que um abate. É você garantir ali uma ótima posição. Até porque só faz sentido você ficar acumulando abate se você for. Um super gênio. E conseguir matar todo mundo numa bala só, entendeu? Todo mundo é muito bom. Mas você teria que ser quase o Superman aqui para sobreviver. Então o Thanos vai tentando garantir. Se bem que ele é o Thanos, né? Então pode ser aí que ele consiga. Não é qualquer gavião arqueiro. É o Thanos. Então pode ser que ele consiga assim. Vamos ver se ele vai conseguir. Já tem informação ali da próxima safe. Não temos uma safe crescendo. Nossa, que bonito, né? Olha, ó. Que bonito. Círculo grandão. O menor aqui do meio. E o menorzinho. Bem legal. A For Life, ele parece que tentando pegar uma rotação de alguém. Não enxergou ninguém ainda. Vai vendo ali. Imagina, talvez. Não sei, né? Se eles imaginam. Eles conseguem... É prever o futuro. Porque, olha. Estão olhando na direção certa. Eu acho que eles sabem, sim, que tem gente por ali. Não é possível. Estão sabendo. Estão sabendo. Estão de olho. Olha, ó. O ST agora vai correr. Corram para as colinas. Talvez tentar ali utilizar o... O pula-pula gigante. Pode ser ali, ó. O pula-pula já está preparado, hein? Não, ninguém vai querer usar, não. Ah, porque o pula-pula vai jogar eles na frente de uma outra equipe. Isso é verdade. Opa! Olha o Smoke ali dando bala para cima do 47. O Vitinho está longe também. Eles pararam para tentar pegar o pessoal da FD que está ali nas costas. Eles sabiam, viu? Sabiam. Perceberam muito bem o Smoke que fica para ali. Vai utilizando ali a sua vida amarela para poder se recuperar. Enquanto mira no Hunter. Não consegue matar o Rutelar. Ele está por ali ainda. King vai ficando naquela situação. Ele cobriu seu amigo Lunático. Não, o Lunático ainda está ali. Meus amigos do céu. O que vocês estão fazendo aí? Vão lutar dentro do gás. É isso mesmo? Ó, tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Ele já vai correndo ali agora com a sua Katana. Mais uma vez usando ali o seu kit médico para se recuperar. Hum, não usou a parede para o lado errado, hein? Não, na real não usou não. Ué? Nossa! O pessoal pulou, deu a volta e foi parar na frente deles. Agora a For Life vai passar ali um perrengue inacreditável. Se quiser sobreviver enquanto isso, vamos ver como é que está a FD. A FT quer saber não. Eles querem sair dali, ó. Estão correndo, largaram a For Life para lá. Tem um carrito ali. Já vão no carrito. O jogador da Rude já caiu. Olha, o Rundelar agora correndo. Tem um carrito ali. E agora, hein? E agora, King? Já tá todo mundo dentro ali da região do mapa, isso é que é o mais importante, não tem ninguém morrendo, o Thanos ali querendo dar a volta ao mundo Vai conseguir, aparentemente Tem muito mistério realmente, olha que no fim das contas a For Life chegou antes, hein? Eita, meus amigos, que isso? Olha ali, olha eles observando ali a win E o Empire tá por ali, ó O Empire não percebeu ainda Tá olhando Tá olhando, tá olhante Tá ali na calma Olha o ST querendo dar aquele miguezão, hein? Olha lá, hein? A gente viu vocês aí, hein? Olha o ST, quase que ele conseguiu Quase, quase, quase Deu uma bala só, mas não matou, mas Mas deixou ligado Vamos que vamos, porque agora temos uma safe zone super bem desenhada Super bem desenhada Olha o que tá acontecendo em todo mundo numa bela posição TST vai tentando rotacionar ele por dentro de Factory Todo mundo já trocando bala Ali o K9 encontrou o pessoal da MP Vão ficar por ali, marcando aquela posição Vitinho e Huntelar vão ficando no esquipinho A posição é complicada A FN7 Domina as entradas de Cape Town Vão segurando a posição porque sabe que tem gente vindo por ali Piozinho e Anjo tão por ali ainda Benigno Invisible Chai E Pimentel Vão dando bala pra cima Da FN7 e agora, hein? E agora, hein? A FN7 já tem dois jogadores eliminados Um jogador da TST já foi eliminado também Veio pelo gás Então tá numa situação complicada Porque a FN7 já pode ser eliminada E na sequência ninguém da Terrorist vai conseguir sobreviver Inclusive ninguém sobreviveu Já foram eliminados Racha Cuca da MP já foi de lobby também Granada pra cima e pra baixo Uma granada de cada lado pra confundir todo mundo O Benigno vai observando Nossa, que bala do Augusto O Benigno acabou mirando ali pra cima No reflexo Mas foi levantado na sequência E agora é kit médico Atrás de kit médico Vamos que vamos Vamos que vamos Vitinho e Rontelar ainda ali no esquipim Já viram a passagem do Lucas Imagina que tem um visto, né? Se não viram, deram mole O Otávio E o Marquinhos Da Artigo 171 Ainda tão por ali também Tão bem na beirolinha da safe Então tão tranquilos Só querem ver quem é que vai rotacionar Quem é que vai passar por ali Não imagino que eles vão conseguir pegar a Rudy Dando a volta Pegou ali, ó O Tude Olha lá, hein Tira atrás de tiro na parede Ele sabe que tá matando Ele sabe que tá matando A granada já tá na mão do Tude Mas nossa senhora Nem precisou Nem precisou O Tchaita por ali também Benigno segue Numa belíssima posição O Otávio acaba sendo eliminado O Marquinhos vai ter que salvá-lo Já era Nossa, hein Que sorte ali A do Marquinhos Ele ficou bem na posição Pra não morrer na safe Não morrer fora da safe O Lunático vai tomando ali As balas do Benigno Benigno com a sua M249 Olha Arminha fraca, hein O negócio é que o Lunático tá com a grossazinha também ali, né Então Dá pra sobreviver Sem kit médico Não tem como Fazer mais nada Malucona, Ingrid B, BKR Já pra BKR Tão por ali ainda Vão descendo pra onde tá O Invisible, Mentel E o Benigno Tem três equipes vivas Quatro, aliás Porque o Marquinhos ainda tá ali, ó Nossa Que bala no Benigno Que bala inacreditável O Benigno já vai de base Marquinhos tá ali também Olha o Marquinhos Dando o kill de graça Para a New Girls E agora é Invisible E New As meninas Estão com tudo pra vencer Já pra BKR ainda sobrevive Vai conseguir levantar a Bia ali Agora que veio No momento certo Pra ser levantada Agora É o momento Do confronto direto Já viu a arma do Pimentel ali Tem uma granada De cada lado Três granadas Pra Ingrid Vão tentar um pezinho ali Passou Opa Já fez a parede ali Já pra BKR Já jogou a granada Nossa Ela acabou ficando Em cima da parede Por pouco Ela não é eliminada Consegue derrubar o Shy Invisible Fica pra ali Vai cair também Na sequência Já tem mais uma granada Tenta utilizar A sua panela Pra sobreviver Mas todo mundo é eliminado O Pimentel É o último que sobra E a New Girls Vem para a vitória Num buia Espetacular Parabéns As meninas Nossa Jogaram demais Jogaram demais Pelo amor de Deus Boa Boa Excepcional Vamos lá Tô até sem ar Rapaz Olha New Girls aqui Com 14 abates Em primeiro Pimentel Benigno Invisible Chai Com 8 abates 171 Com 3 abates Em terceiro All In Com 3 abates Em quarto For Life Com 10 abates Em quinto Deve subir FD em sexto Com 0 Hood em sétimo Com 0 MP em oitavo Com 2 FN em sete Em nono Com 2 Terrorist Em décimo Com 0 Abate TR em décimo Primeiro IPF Em décimo Segundo Com 0 Abate Então é isso Pessoal Essa foi A primeira Queda Do grupo B Já teremos Agora A segunda Queda Do grupo A Já vou Deixar Aqui na tela Para vocês 3 2 2 1 5 2 A Então apenas Um aqui Irá sobreviver Uma equipe Irá sobreviver E 3 Irão 3 ou 6 São 12 6 6 6 Equipes Irão Sobreviver Olha lá Imperial E a LBR Já estão Indo para Centoço É isso Mesmo Rapaz Coragem Molecada Coragem É isso Que eu Quero Ver Ali Todo mundo Indo para A mesma Direção Uma dessas Equipes Já vai Cair Já vai De lobby Logo De cara Imagino Ou vão Dividir Será que Vão Dividir Os Z já Está por Ali Black Pepe Também Papei 1 Papei 2 Na verdade Isso Belíssimos Nomes Ali Já vão Para o Confronto Papei 1 Já está Por Ali Papei 2 Também Black Dando a Volta Por Trás Se eles Podem Conseguir Uma Movimentação Melhor Um Posicionamento Melhor Também Nossa Olha o Papei 2 Ali Já Tomando Umas Balitas Nas Costas Também Vem Sem Camisa Não Pode Ainda Também Não Conseguiu Colete Infelizmente Olha Agora Ali Os Ex-Gatos Já Caiu Isso É o Mais Complicado Opa Volta Ali Agora Olha O Nigga Por Ali Nigga Já Vai Cair Também Meu Deus O Rizeck Já Cai O Nigga Fica Por Ali Também O Papay 1 Já Vai Atrás Do Último Papay 1 Cai Na Sequência O Nigga Ainda Se Mantém Vivo Isso É Preocupante Ele Tá Atrás Da Trocando Muita Bala O Rizeck Tá Por Ali Ainda Pouquinho Vivo Ainda Calango Vai Conseguir Salvá-lo Já Vai Vim Papay 2 Já Vai Cair Na Sequência Ele Tem Que Para Atrás Da Árvore Papay 2 Ainda Tá Vivo Black Fica Pra Ali Também Calango Consegue Derrubar Mais Um Mas Ainda Tem Rizeck Vivo E O Rizeck É O Único Que Pode Salvá-los Ele Limpou Todo Mundo Nossa Senhora Ele Conseguiu Os Quatro Abates E Rizeck Fazendo Um Milagre Deu Uma Aula E Conseguiu Aipar O Squad Inteiro É Isso Aí Parabéns Ó 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 Vamos agora ver os outros squads, né? Olha que a ProGamer vai querer trocar com a sede, não, né? Mas a Metilucro já tá ali trocando, ó. Bia tá ali também, Anja tá ali por cima. Será que o sobrevive? Dudadion tá por ali. Todo mundo da Metilucro ali trocou um pouquinho. Ó, pode encontrar a Anja ali, hein? Olha, e não viu a Anja, viu? Viu a Anja assim? Viu ali, ó, já tá preparada, tá rodando ainda. Viu a Anja mais uma vez? A granada foi! A bala não pegou. Consegue usar mais uma vez ali. E volta. Anja ainda tá viva. A Leigh Phelps vai ter que sair dali. Jane vai dando a volta. Vai pegar a perigosa, nem vai precisar. A perigosa já vai de lobby. Agora, mais uma bala na Anja. Essa daí foi aquele flick rápido, né? Eliminada. E agora é Bia e Laura, porque a Anja já foi de base. Laura vai tentar alguma coisa. Tá com uma escara ali, né? Ela é a Bia. Tentou uma bala ali pra cima da Leigh Phelps. Conseguiu a derrubada. Ainda falta a Jane. Voltou. Utiliza mais um kit ali. Tava em vias de morrer. Paredezinha preparada. Se tomar uma bala, já joga. Dá a volta mais uma vez. Rotaciona, 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 rotaciona. Viu a Leigh Phelps por ali. Ela já vai levantar. Nossa, mais uma bala. Quase consegue. Utilizou a parede no momento perfeito. Força ali mais uma vez a parede. Duda ainda tá por ali. Vão acabando seus kits. Esse é o último. Deve ter ouvido ali a... A utilização da pistola de recuperação. Isso é preocupante. Porque eles têm um recurso quase infinito de se recuperar. Enquanto eles não têm muita coisa... Nossa, errou a bala pra cima da Jane. Aí não pode. Esse tipo de erro não pode ser cometido. Duda já cai na sequência. Leigh Phelps vai precisar dar a volta. Jane vai tentar rotacionar e pegar pelo outro flanco. Parede já sendo utilizada. A Laura já joga agora. Volta a Bia. Tá ali ainda. Será que vão conseguir fazer a diferença? Mais uma bala pra cima da Leigh Phelps. Derruba a Jane. Não! Tudo agora nas mãos da Bia. Bia vai ter que ir pra cima da Leigh Phelps. Ela vai ali. Já consegue mais uma eliminação. Falta agora a Jane. Não conseguiu. Conseguiu. Teve que recarregar no momento. Teve que recarregar no momento. É só matar a Jane. Não tem o que fazer. Se protege ali atrás da árvore. Granada. Bia matou a Duda. Já tá ali então. E agora é um por um. Quem é que vai sobreviver? Jane dá a volta. Jane pega ali na... Mas, meu amigo, que bala foi essa pra cima da Jane? Bia conseguindo a vitória no limite, hein? Essa daí foi bem no limite. Tá de parabéns a Bia. Enquanto do lado de cá... Pega esse M. Vai correndo. E vai correndo. E vai que vai que vai correndo. Vai, Black 77. Corre, 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 corre. Bosta por ali também. Olhando praquele avião, né? Pena que não pode pegar o avião, hein? Já vai ter que usar ali o kit, né? Porque vai ter que correr pra se recuperar. E o kit vai ter que ser usado logo. Tem mais um kit pra rodar ali ainda. Já vai utilizar ali o cogumelo. Precisa desse cogumelo. Corre agora mais uma vez. 74 de vida sendo garantidos. Não tem muito o que fazer. Mas o pouquinho... Está sendo feito. Não tem mais ninguém ali por ali. Eles já pararam de tretar com a SD. E todo mundo apenas ali marcando suas posições. A Bia ficou viva, mas saiu cara, né? Saiu cara, né? Está bem cara, inclusive. Olha lá o lindo, ó. Olha. Bonitão, hein cara? Nossa senhora ali. Dançante. E agora, ó. Está faltando ali o momento de descobrir para onde vai ser essa nova safe e para onde as equipes irão rotacionar. Eu imagino que deva ser ali para o topo esquerdo. Região superior esquerda. Vamos ver se eu estou certo. 3, 2, 1. E finalmente, temos aí na tela... Olha, quase que eu acertei, hein? Quase. Foi no topo ali, mas foi para o centro. Forçando ali algumas pouquíssimas equipes a se movimentarem. Pro game, principalmente LBR. Coé. SD. E a Bia da A5 também. Já vem passando ali, então, o Yuzin. Dando a volta na correria. Vamos ficar naquele skipim mesmo? É preocupante, hein? Isso aí é complicado. É um bom lugar para você esconder todo mundo, mas se vocês são descobertos, é uma granada e todo mundo morre. Então, complicado, né? Ele que já está ali com o galinho de quenheiro ali nas costas. Enquanto o Boss e o Black vão subindo. Já entraram na safe. E vão na correria em direção à Factory. Toda a equipe da sede está ali no topo do casarão. Região de pique ali bastante contestada, até porque estamos chegando nos momentos finais da queda. Pediram ali o drop. E agora é o momento de ver. Olha, ó. Colete 4, hein? Que maravilha. Colete 4, capa 3. Aquele colete dos Power Rangers. Que não te deixa derrubar uma gota de sangue, que sai apenas faísca. Bruno VP vai observando ali do outro lado. Você vê que não tem ninguém ali querendo confrontar ninguém, né? Esse que é o mais curioso. O CF ainda não vai indicando ali a sua diminuição. Então, com isso, tudo fica bem tranquilo. Todo mundo ali parado. Agora é o momento, hein? Agora é o momento, hein? E aí, Bia? Sozinha no mundo. Tinha ali algumas coisinhas? Não tinha nada. Correu. Foi embora. Já está dentro da safe. Bom, bom. Importante. E agora já corre a Bia mais uma vez, hein? Vai tentando observar, ver se encontra alguém por ali. Não sabe, né? Da presença de ninguém, mas já imagina que esteja numa situação em que encontrar alguém é quase inevitável. Vai correndo realmente pela beira da safe porque é o caminho a ser seguido. Pode esbarrar aqui com o Black aqui na frente. Talvez com a Coelha tenha uma granada, né? Imagina ela chegar aqui na Coelha, joga uma granada, 4 abates, pronto. Já vai pra 6. Sobe. E consegue chegar bem longe, hein? Todo mundo ali apenas... O engraçado é que todo mundo está numa boa posição. Não tem ninguém numa posição complicada precisando se movimentar. A ProGamer ainda está um pouco ali na correria. Mas está todo mundo numa boa. Não tem por que ficar se reposicionando. A Bia ali foi e ninguém encontrou. Coitado, essa pistola de tratamento dói, hein? Vai usando ali a pistola de tratamento apenas porque ela não fica muito na frente, que nem um rifle, então... Consegue confundir uma pessoa, a pessoa pode não enxergar. Mas agora ela já vai se aproximando do momento... de decisão. Viu ali o Black? Oh, acho que ela viu, hein? Acho que ela viu sim, eles estavam brilhando. A ProGamer já cai na sequência ali. Já tem uma troca intensa. Apenas o Tato segue vivo. Está na safe... Nossa, hein? Triste isso aí. A LBR está olhando. Não, correu. Saiu. Ninguém viu. Agora vai de novo para trás da árvore. Ninguém viu. Ai, que beleza. Que beleza. Ninguém viu. Passou direto. Pode pegar todo mundo agora pelas costas. Já sabe que tem um Rizek por ali. Ué, tomou umas balas ali de trás. Tomou uma bala do pessoal da LA, hein? Las Grandes deu bala para cima do Tato. ProGamer Tato. Numa situação bastante complicada agora. Dando VP para ali ainda. Renan recarregando suas armas. Patrick vai trocando ali com a Gol. Usa seu kit mais uma vez. Nossa, que bala, hein, Patrick? Que tu tomou agora, hein? O Cash já vai indo ali para cima. Cash avança. Jogou ali a granada. Teve uma explosão. Ele vai para cima. Ele viu. Ele viu. Vai para cima do Ledese. Não pegou. Pulou de novo. Tomou uma balaça, mas conseguiu a eliminação. Se recupera agora. E vem na sequência. Opa, tirou ali no brother, hein? Quase, hein? Nossa, que que é isso? Que que o Cash fez agora, hein? Tem três abates. Já vai acumulando sete abates. Tá de parabéns. E agora vai correr para, junto com a sua equipe, tentar a vitória. A Tami ainda tá por ali. Miguel já foi o primeiro a ser derrubado ali da Gol. Conseguiu cair agora também na sequência. O Cash é eliminado. A Tami tá por ali ainda. A Niga, Rizek e Kalango seguem vivos. O Tato ainda tá vivo. Ele foi ali por trás. Vai dando bala para a senhora da Coé. O Klaus se recupera. O Lindo fica ali apenas na observação. Tenta dar a volta. Fica ali atrás da parede de Geno. O Klaus cai. Tomou uma bala inacreditável. Tentou mirar, mas tinha a parede na frente. Usa agora ali o seu arma de recuperação. O Klaus agora já ficou vivo. O Tato ainda não foi avistado. Pode ser o momento. Kalango dando a volta. Rizek fica por ali ainda. Não vai conseguir sobreviver. Tá agora entre Niga e Kalango. O Niga já consegue eliminação para cima do Tato. Mas agora só o Kalango que vai sobreviver. Todo mundo já caiu. O Boss tá por ali ainda. Black já caiu também. Isso é complicado. O Klaus ainda tá vivo. Consegue o pulinho ali por cima. Que acaba não sendo visto. Com esse Uzin. E Klaus. E Lindo. Ainda tão vivos. Encarando a SD. Não tem muito o que fazer agora. A Mari ainda tá viva. Pode cair a qualquer momento. Las Grandes apenas defendida por uma única jogadora. Que já caiu também. Agora é rota. PHSM e Brenin. Todo mundo dando bala ali pra cima da Coé. O Klaus vem dando a volta agora. Já teve um drop ali que ele vai utilizando para se proteger. Dá aquele tiro pra poder quebrar a parede de gelo. O Brenin tá por ali ainda também. PHS já vai caindo. Já é o primeiro a ser derrubado. Não, ele não foi derrubado. Faltou pouco. Ficou ali com um pouquinho de vida. Já tem aquele drop ali descendo. Ele vai ter que correr pra cima. Klaus já é eliminado na sequência. Foi antes das Granadas. Aí não pode. E o Zinho dá a volta. Tenta pegar. Vai enganar todo mundo. O Brenininho vai cair. Não. Errou todas as balas. Agora só faltou rota. E agora, meu amigo. Não. Não viu. Não viu. E quem saiu vivo foi a equipe da SD. Rota. Conseguiu garantir essa vitória. Nossa, essa daí. Essa daí foi pesadíssima. Pesadíssima. SD em primeiro com nove abates. Coé em segundo com quatro abates. Las Grandes em terceiro com cinco abates. Team Black já caiu ali com zero abates. LBR em quinto com cinco abates. Pro Gamer em sexto com um abate. Goé em sétimo com nove abates. Eles devem subir. Provavelmente é muito abate. Eles devem chegar ali no top quatro. Sede em oitavo com zero abates. A5 em nono com três abates. Meteoloco em décimo. Com três abates. AP em décimo primeiro com um abate. E EMP em décimo segundo com um abate. Bom, pessoal. Essa foi a segunda queda do grupo A. Vamos ter agora a queda do grupo B. Vou colocar aqui pra gente. Aí a gente já vai poder acompanhar na tranquilidade. Outro, oito, dois, quatro. Vamos que vamos? Vamos que vamos, hein? Porque daqui a pouquinho a gente volta três e meia. Tem a segunda queda do grupo B. Do grupo final. Já temos aí, então, as equipes preparadas para a grande queda. Olha aí, ó. Que trajeto maravilhoso de avião. O avião passa ali por cima do hangar. Não desce. Passa ali por cima do hangar. Vai até Clock Tower. Corta a pique e cotá a tua pela metade. E nos deixa exatamente na ponte que liga a Centoça, a Cape Town. Já vemos ali o pessoal. Oxi, já vai ter gente contestando observatório. É que é isso mesmo? Olha lá, hein? Haja coragem, pessoal. Haja coragem. É isso mesmo. Ali. Querem saber não, ó. O Mamute 10 já vai pra cima ali do gol. Ô, nossa! Como que errou esse tiro? O Mamute não podia. Tava com a faca e o queijo na mão. Já vai dar uma bala ali de M60 pra cima dele. Não consegue. Volta agora. Se recupera. Já caiu. O Mamute perdeu uma oportunidade inacreditável. Marquinha agora, então, já vai tomar mais uma bala. Corre atrás dele. Já consegue mais uma eliminação. Não conseguiu a segunda. Eliminou mais um. Foi pro Rox. Não caiu. Caiu. Tá certo. O Otávio vem agora. Dando a volta. Erra o Cash ali. Podia ter explodido. A bomba não conseguiu. Johnny ainda tá vivo. Marquinha tá ali. Mamute vai atrás do Johnny. E agora só o Cash. Cash sendo cercado. E vai conseguir eliminar. Ele conseguiu eliminar o primeiro. Mas vai cair na sequência. Mamute se recupera. Consegue dois abates. Um abate para o Marquinha. E um abate para o Sandro. Então, com isso, a primeira contestação da noite já acontece. Enquanto isso, a gente vê FD. Meu amigo, hein? Quanta coisa, hein? FD e Coé já indo para a guerra. O pessoal não quer saber, não. Ninguém aqui vai ficar parado, não. Vittinho tá ali. Rontelar tá ali. Já caiu todo mundo da Coé, foi isso? Moleque! Caiu todo mundo da Coé. Nossa senhora! E aqui agora, hein? Agora o Santos contra o Win. Ele vai para cima. O Santos vai para cima. Ele viu o Assassin ali. Não pegou. Tenta pegar agora o Assassin. Já derrubou mais um jogador. Empire tá ali se recuperando. Vida muito baixa. E ele agora vem... Oh, Empire! Não! Empire que não fez isso. Só o LGzinho agora correndo para tentar se salvar. Indo para o final da ilha. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como sobreviver. E já vai indo embora. Porque o resto da sua equipe já foi de lobby. Meu amigo, quase três equipes indo de lobby. Inacreditável que uma coisa dessas tenha acontecido. Ainda nem apareceu a safe, gente. Ainda nem apareceu a safe. Como é que pode? Olha o Calão, coitado. Calão sem vida, hein? Calão tem que tomar água ali. Um refresco para melhorar. Tá difícil. Eita! Que isso, pessoal? Ah, jogaram as minas ali, né? Tá certo. LED Zed está ali, ó. Vai utilizar agora. E para onde vai essa safe? Ele já descobriu? Ah, descobriu a segunda. Nossa, hein? Aqui, olha que intercessão maravilhosa essa aqui. Dá até uma satisfação olhar para isso aqui, ó. Olha que beleza. Nossa, que bonito, que bonito. Tá, então. Já temos o desenho das duas safes. E a Zed sabe que está um pouquinho longe. Um pouquinho só. Pode se encaminhar para a B-Massacked Strip. Não sabe se tem alguém lá, mas... Se forem, vão se dar bem. Brennan vai por ali em Shipyard. Capa 2, colete 1 para o Rota. Capa 2, colete 3 para o 22. Enquanto o PHSM está com capa 2 e colete 2. E também uma N94 ali, além da MP40. Brennan com seu MC100 MP40, capa 2 e colete 1. Otávio da Artigo 171, capa 3, colete 2, SCAR e MP40. Sandreiro. Capa 2, colete 3. A panelita ali já nas mãos, além de uma SCAR e uma MP40 também. E o Mamute com sua M60, sua MP40, seu capa 3 e colete 2. Malucona, nem vai me deixar falar do equipamento dela, que ela já vai dar uma bala ali. Imagina que tem um Lunático ali. Está de olho. Não viu ninguém e vai passar. Mas vai olhando ainda. Não viu ninguém, mas vai continuar ali, ó. Imagina, vai toda hora observando. Tem alguém ali naquela pedra, não. Não, conseguiu passar. Conseguiu passar numa boa. Lunático não conseguiu pegar a rotação. Já passaram. Lunático deveria ter trazido essa informação para o pessoal. Não pegou, então fica sem saber. Ele está muito longe agora para tentar salvar os seus amigos. E agora o Smoke já vai tomar uma bala. Japa BKR vai para cima. Errou a 12. Opa, opa. Opa, malucona. Derruba o Smoke. Big Smoke. Vai de lobby. Japa BKR pode correr atrás do pessoal ali, hein. Ó. Será que ela vai ver o ST? Não. Vai para cima ali agora do ST. E aí, agora em Japa BKR. Malucona, está por ali. Pois é, vão desistir agora. Enquanto isso, o ST só correndo ali, tentando despistar. Já despistou, cara. Hum, eles estão correndo porque o Hunterlar está ali, ó. Nossa, Lunático. Coitado, hein. Kit agora. Tinha que ter fechado, hein. Tinha que ter usado até o final o kit. Não usou. Tentou ali um capa. Ai, que bala. Nossa. Tentou a eliminação. Não conseguiu. O ST agora. Vai embora. Olha ali, ó. Eles nem sabiam. Largou o Lunático ali. Já era. Mas se bobear, malucona ali. O resto do pessoal. Nossa. A B ainda roubou aqui, ó. O Hunterlar muito mal agora, hein. Ingrid vai para cima. Vai tentando encontrar o Vitinho ali. Deram várias kills ali na mão da Niu, hein. Ingrid usa ali a sua parede de gelo. 4-7-zinho. Tá ali. Nossa senhora. Que bala. Só o Vitinho sozinho no mundo agora, hein. E aí, Vitinho? O que você vai fazer? Situação complexa. Situação complicada. Ele vai tentar dar a volta. Ele viu. Ele viu a japa BKR ali. Ele viu. Vai tentar pegar. Ai. Ele viu. Será que ele vai pegar? Não. Já foi avistado. Vai ter que entrar ali agora. Fazer a rotação. Dar a volta. Vai para cima agora do pessoal. Tentar acabar com o elemento surpresa. Não tem granada. Não tem kit. Vitinho vai para o tudo a nada agora. Ficando ali escondido. A galera... Oi! Uma granada já foi. Nossa! Uma bala para cima da Ingrid. Não conseguiu. Eliminar. E vai de lobby. Eliminada. Então vamos... Cara, tem sete equipes vivas. E olha. A LBR está indo para cima da Nil. Velho! Meu amigo do céu. O que é isso? Malucona vai ficando para ali. A BKR já cai. Tem muita gente ali. Ela não está conseguindo pegar todo mundo. Malucona também cai. Não estava esperando todas as pessoas ali. Bala para cima do Calango. Mais uma. Não viu o segundo. E foram eliminadas. Então com seis abates. A Nil vai para... Vai esperar agora a próxima queda, né? Santos já consegue ali então... Curtiu o seu momento. Três abates. Ele o Calango. LBR com sete abates no total. Cinco equipes vivas, né, cara? Seis equipes. Caraca, isso é muito pouco. Olha isso. O ST, onde que está? O ST está firme e forte nadando. Até a Rimland Village. É isso. Caraca, velho. Pensa num cara perseverante. Um cara focado. Um ser humano que tudo o que ele quer é chegar no top 3. Tudo o que ele quer é garantir a posição para a sua equipe. E para isso ele nada. Do leme ao pontal. E vai como um verdadeiro guerreiro. Desistiu de ir para a Rimland Village. Vai agora ali para a praia. Tá certo. LBR vai seguindo. Vai entrando na safe zone. Começa a garantir seu posicionamento. Tranquilo. Vamos lá. E aí, ó Olha, todo mundo da 171 tá ali em cima do Tá ali na torre de vigilância, né É uma posição boa, eles tão dentro da safe Não precisam se movimentar A longo prazo vão conseguir se manter E não devem sofrer nenhuma contestação Até o final Rachacuca enviou o Unicorn Muito obrigado, Rachacuca Vamos agora Para o que pode ser Uma queda fenomenal, hein Momento decisivo Está se aproximando A ST vai correndo ali Tem como sobreviver ainda, ele sabe que tem Ué, corre, cara Ah, ele viu que o pessoal da LBR tá por ali Ele viu, percebeu E vai correndo aos pouquitos Ele sentiu já O perigo e o caos, hein Vai rodar um kit ali de leve E o calango ali não quer morrer, né Nadou demais pra morrer assim, né Tá certo Nossa, vai pra outra árvore ali Só pra não morrer, tá certo O calango não viu O calango não viu Olha lá Será que ele vai conseguir derrubar a LBR? Será? Fazer um squad wipe reverso Shhh, fala abaixo Vamos ver se ele vai conseguir É difícil, porém é possível Bum, bum, bum Calango vai dando a volta Com isso ele imagina que todo squad vai junto Ele não sabe que o squad está na horizontal ali, né Uma hora a gente vai descobrir o que aconteceu Porque aqui, ó O ousado chegou Ele, Pimentel, Zultra E Benigno Muitas granadas ali pra cima da SD E agora, nossa senhora Já teve mais um Ei, essa daí vai ser boa, hein Essa daí vai ser boa, hein Vai, Benigno, vai, Benigno Faz seu nome, menino Nossa senhora, hein Com tanta granada vindo Várias granadas voltaram também Jogou ali mais uma Não teve como Dessa vez acabou agora as granadas do Benigno Vai ter que correr Vai ter que resolver na bala O Pimentel já consegue uma bala Monstruosa ali pra cima do pessoal da SD E vai todo mundo de lobby Vai todo mundo de lobby Não tem mais o que fazer Um 7-1 agora dando muita bala pra cima da LBR O ST ainda está vivo Garantiu ali o top 5 pra sua equipe Precisa de um abate pra fazer isso se justificar Mais uma bala maravilhosa Alessandro vai tentando mirar Roda mais um kit agora Já tem a utilização também da pistola de tratamento O Niga tá naquela posição Fica muito exposto Já é derrubado na sequência Mais um jogador da LBR cai O Sandro cai também O Otávio ainda tá por ali Tentou, nossa Ele tirou a mira no momento em que Poderia ter pego todo mundo O Niga já foi eliminado Tenta acertar mais alguém Não consegue Não viu o Santos por ali Acerta o Calango de novo E agora, Sandro? Eles estão tentando varar Nem vara isso, né? Não é... Na real, eles estão tentando o pre-fire O famoso E o Mamute agora Olha o que o Mamute vai fazer Mamute, meu amigo Que isso Nossa Acabou eliminado E ninguém se expôs Isso é complicado O Sandro agora vai pra cima Quer salvar o Mamute Se vier mais uma granada Ele pode cair também Na corrida o Otávio Não vai conseguir cobrí-lo E agora, hein? Agora é o momento de se salvar Tentou o pre-fire mais uma vez O Otávio tem granada Mas não vai poder usar O Mamute já joga a sua O Sandro joga a sua também Chuva de granada pra todos os lados Não consegue eliminação Calango caiu E agora ele vai pra cima Sandro agora indo pra cima Vai tentar pegar o pessoal Vai tentar eliminá-los Não vai conseguir Já pega o Calango Mais um caiu Tenta pegar o Rizek Não vai dar Rizek ainda Vai sair vivo Mas agora vai ter que correr demais Só ele vivo Contra todo mundo Rizek agora Contra Ó, o ST, coitado Foi pego ali na rotação, né? Agora é ele contra a Sede E contra a Los Grandes, né? Então é difícil Pode tentar Mas é difícil Velho, ó Vai se esconder ali, ó O problema é que Aliás, a asinha dele Tá aparecendo, né? Já tomou uma ali De distraído Acabou caindo Agora é Sede Contra a Los Grandes O Benigno já tenta Uma balaça ali Pra cima do Patrick Consegue Causar bastante dano Mas não consegue eliminação Mais uma bala ali Pro Patrick Tá difícil a situação dele Ele joga aqui Joga aqui, joga aqui Joga Consegue acertar o Patrick Agora os Ultra Mas o Patrick se reposicionou No momento certo Agora sim Falta só o Led Vão rushar pra cima dele Não tem mais o que fazer Ledesi tá ali Bruno tá ali também Já é mais um que cai O Ousado fica ali esperando Mas falta pouquinho Eliminado E Los Grandes Consegue o Booyah Vitória Vamos que vamos pessoal Vamos agora para a última queda Desta transmissão A última queda do nosso torneio E dessa vez Apenas um Sairá vencedor E quem vencer Vai ganhar aí esses Seis mil diamantes Que não é pouco Não é pouco É bastante Vamos então aí para o trajeto Nossa Que felicidade Olha esse trajeto retinho Vindo por Mars Electric Passando por Factory Peak B-Massac-T-Strip Plantation Deixando em Shipyard Todo mundo E a partir daí Vocês podem se localizar Ir para todos os lados Vamos ver então Você já vê A Elia Los Grandes Parando em Mars Electric A LBR indo para a Centoça Vamos ver para onde Que a New Girls vai né Possivelmente Ele para a Potinoc Três equipes Aparentam Contestar a Clock Tower É isso mesmo? Olha A Bia BKR Coitada Foi parar lá Do outro lado do mapa Hum Isso aqui Não vai dar certo mesmo Olha quanto lugar Que o pessoal Já vai contestar hein Meu Deus Velho Meu Deus Isso aqui foi bem feio Isso aqui foi bem feio Mas isso aqui é mais hein Olha que já está Todo mundo correndo ali Klaus Beck Todo mundo saindo Dali bem rápido 47 da FD Está por ali também Tentando observar Para ver onde Que o pessoal vai rotacionar Ele já cai ali em cima Não vê ninguém Da win King 77 também E agora Meu amigo Empire Já caiu Já teve um jogador Caindo de cada lado Ninguém conseguiu Um equipamento de verdade Nessa aqui é a situação Olha o Kanova ali Ele está com um coletinho Bem forreca Mas tem uma M4 Ele tem uma Scar também Vai tentar pegar alguém ali Da FD Ninguém ainda Foi parado Olha que bala Do 47 para cima do Klaus Não consegue eliminação Mas deixa ele Numa situação bem complicada Um telar está ali O King 77 Com pouquíssima vida Vai forçar o pessoal Da Koya A vir ali para cima A win vai dando A volta ali por cima Eles estão em uma posição De pegar todo mundo Uma bala ali Para o Klaus Já consegue eliminação Oxe Ele viu não né Claro que não viu Não está enxergando Pelas paredes O lindo está ali Mas está ali embaixo Ficou com pouca vida O K9 Vai precisar se recuperar E agora Oxe K9 E agora hein Vai ali para cima O Assassin E parece que todo mundo Agora vai se dispersar Cada um para um lado Já descobriram ali Pelo menos o Assassin Já descobriu Para onde que a safe Vai crescer Tem mais ninguém ali Disposto a brigar Nesse momento Coitada Da New Girls ali Perdeu Duas jogadoras Já Logo nessa primeira queda E agora Essa bala de SKS Não vai conseguir Ai Já era Ingrid Já era Em pouquíssima vida Tem um monte de kit ali Porque ela não girou para ver Mas tem um montão de kit ali Kits que podem ser utilizados Perdeu ali a oportunidade Não tinha muito como esperar Também Foi embora Mantei esse Benigno ali Da Los Grandes Que venceu a queda passada K2 Colete 2 Sua grossa Já está com a grossa Rapaz Uma MP40 Skar MP40 Nas mãos do Pimentel K3 Colete 2 Zultra K3 E colete 2 Também E o ousado K3 Colete 3 Com várias armas Tem uma Skar E uma Ump Então quer dizer Está bem demais Ump não A outra Submetralhadora Estão correndo ali agora Em busca de uma Boa posição Eles estão bem na verdade Eles caíram ali Em Mars Electric Não tem porque sair É uma região mais alta E está dentro da safe Tchau 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 Hum, isso aqui, hein, Gol O que vocês estão fazendo, hein Olha, eles vão tentar pegar Realmente ali o pessoal da 171 Nossa senhora, já vai utilizando Seu M4 ali, o Roxy vai tomar Muita bala, não conseguiu agora Porque já teve gente atirando Pra cima dele lá do outro lado Roxy tá por ali, usa ali o seu kit Mais uma vez O Cash fica naquela posição O Miguel tá ali também junto com o Joe Conseguiu achar o Marquinhos, vai dar bala pra cima dele Será que o Cash vai conseguir eliminar? Faltou a mira travar ele naquela posição Não conseguiu Parede sendo utilizada mais uma vez O Mamute vai dando a volta ali por trás Vai tentar acertar o Mamute Já era Não, tá vivo ainda Nossa senhora Como é que ele conseguiu ficar vivo? Usou a parede no momento certo Mas ele tá numa posição complicada Porque o Gás agora vai pegar e vai machucar Ele já é forçado a utilizar Dois de seus kits Vai ficando por ali Enquanto o Cash vai esperando Ele quer que o Mamute saia daquela posição Pegar aquela kill É mais importante pra ele Do que sair Se juntar aos seus amigos Ele vai vendo o Marquinhos ali Não devia ter feito isso Se expôs agora O Mamute vai vir atrás dele Ele não consegue Assassinar ninguém Ele não consegue derrubar ninguém O Mamute tá ali Tá ali, vai usar o coisinha? Não, ele quer usar na real Rodou mais um kit Rodou mais um kit Será que vai eliminar? Será que vai eliminar? Será que vai eliminar a parede Sendo utilizada mais uma vez Cash vai ser forçado a se reposicionar Não vai pra briga dentro do Gás Será que o Mamute espera ele ali? Será que o Mamute tá imaginando Aquela presença ali? Granada Mais uma Correu, Mamute Vai dar a volta agora E o que eles vão fazer? Olha, já usou ali a fogueira, rapaz O que é isso que é do Mamute? Ah, tá Já foi visto ali agora Rotacionou Caiu o Cash Nossa O Roxy agora vai pra cima E o Mamute finalmente vai cair Mas o Cash vai de base Não tem mais o que fazer O Cash ficou um tempão ali Cozinhando os caras E não conseguiu eliminar Ingrid, agora já pega o carro Dá a volta Vai no Gás mesmo Tá de boa Tá de boa Tá suave Vai atropelar quem tiver no caminho Não vai não Olha ali, ó Não vai não Uxi Não 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 Ingrid Não Tentou correr Mas foi vista Pelo pessoal da Gol E agora a Bia Nem tem mais o que fazer É pegar seus equipamentos E voltar Porque com 10 equipes vivas A situação fica complicada E tá lá Nem vai sobreviver Porque o Roxy vai cobrar Todo mundo Indo de lobby Na New Girls Enquanto do outro lado Todo mundo aqui Na tranquilidade Tá de boa E aí, Rizek O que vai fazer agora, hein? Tem muito o que fazer agora, né? Todo mundo ali na tranquilidade É ver quem vai conseguir a rotação E quem vai conseguir sobreviver, ó Bruno no VP Tenta pegar o lindo por ali Mas acaba errando o tiro Tinha que ser preciso, né? Ali você precisava realmente Acertar uma bala 100% de acerto Acabou não conseguindo E agora vai voltar Pra pegar o resto da rotação Ainda mantendo ali Ainda mantendo ali Uma posição boa Só marcando ali, hein? Brunão Só marcando ali, hein? Patrick também O que é isso? Tá todo mundo querendo derrubar aquilo ali Derrubou o cara Nem tá mais lá Ó que coisa, né? Mandou o famoso Mandrake Desapareceu David Copperfield Mr. M E a Coeta ali, ó Na trocação frenética com a SD, hein? Só o Beck viva Ixi, Beck Ixi, Beck E agora, hein? O que é que tu vai fazer agora, hein? Tentou rodar kit Não vai ter tempo Volta agora Sobe ali Pra ter tempo de rodar esse kit Finalmente Não vai dar Brenin já vem pra cima Tá com a 12 Errou! E já foi de lobby Olha, For Life Tá com todo mundo vivo agora, hein? Isso é bom Brenin tá ali 171 Sandro derrubou O que? 171 Sandro O que é isso? E o Otávio, hein? E o Otávio, hein? Vai conseguir sobreviver Vai ter que rodar um kit agora, hein? Pulou ele pra dentro Agora é o momento Roda esse kit Aproveita Isso Pega a cobertura Roda o kit Já roda mais um Boa! Boa, rapaz Agora vamos pro duelo, né? Assim que o Rontelar e a galera da FD Se dispor Já desce bala Tá só esperando Ninguém veio procurá-lo Então ele vai procurar os outros Conseguir pegar ali, não, né? Vai querer Vale a pena, mas tá indo em direção a gol Ele não sabe disso Tem quatro jogadores da gol ali Ele vai ter que arriscar Já imagina a presença do Joe ali Na verdade a presença do Joe ele ouviu Agora ele vai dar a volta Será que o Roxy vai pegá-lo? Vai pulando Não pula não Pula não Faz barulho, rapaz Vai no silêncio Olha o Roxy ali pulando pra caramba também Mais uma do Joe Ele pode pegar dois jogadores desprevenidos, hein? Dois jogadores desprevenidos Uma situação difícil E agora Se aproximou Oxe Fez barulho aí, ó Vai ter que usar a parede agora Mais uma parede agora, Otávio Boa Boa Todo mundo da gol agora se virou pra ele Não tem muito o que fazer Tentou o Roxy mais uma vez Mais uma parede sendo usada Mas já foi eliminado Brenin tá por ali Rota também CP-22 e PHSM Vivos ainda Todo mundo agora indo pra trocação com a LBR Brenin 22 tá ali Olha o Niga pra ali, hein? Será que ele vai cair? Pessoal tá trocando bastante Ainda vai jogando as granadas pra lá Corre agora o Niga Não toma aquele hit Isso é muito importante Vai pra cima mais uma vez Puxa Essa bala pra cima do CP-22, hein? Acabou não tomando a bala A bala era pra ele Mas ele não pegou Graças a Deus ele saiu vivo, né? Rota tá ali ainda Tenta mais uma vez ele pegar Ah, o Santos O Santos não Arreda por nada Ele continua ali Dá pra cima agora o PH Agora só tem o Rota vivo É o Rota e o Brenin O Rota e o Brenin não Agora só o Rota E aí, Rota? E aí, que milagre você vai fazer, hein? Oxe, já viu Tentou prever o tiro Não conseguiu É eliminado? Será eliminado? Eliminado Tá lá, ó Mais um abate Para a LBR Quatro abates Já pra equipe Uai, pô, realmente O squad da SD Vamos ver agora O que a SED vai fazer A SED está ali Já vê a presença ali Da equipe LBR Adentrando na fábrica Factory tomada por cinco squads E a SED vai chegando próximo Vai mirando por ali Hum, o Bruno VP tomou uma só, hein? Já vai ser cobrado ali pela For Life E agora, hein? E agora, hein? Vai ali pra cima O Niga ainda tá naquela situação Ele ainda está ali Observando O Patrick também Não tem muito o que fazer Cara, eles já deveriam estar rotacionando, né? Mas tudo bem Porque olha como é que tá Esse mapa Complicado Vai diminuir E não vai ter muito o que fazer depois, né? Agora já vai todo mundo Agora Agora Factory não é terra de ninguém Vai todo mundo ali pra dentro Já tentou acertar o Patrick Não conseguem O pessoal da For Life tá por ali Smoke Já vai tomando bala do Rizek O Calango fica por ali também Todo mundo fazendo a cobertura Com a parede de gelo Muitas balas vindo O Niga ainda consegue sobreviver Já vai ter mais bala pro Smoke Eles utilizam a fogueira Já vão recuperando suas energias O Calango agora tá numa situação Bastante complicada Rizek não vai conseguir sobreviver E agora tá tudo nas mãos do Calango Será que ele vai conseguir? Já tem mais uma pessoa da WL ali Benigno O que você tá fazendo aí? Já foi eliminado Não conseguiu abate o Calango Vai tentar agora Nossa Faltou muito pouco Tomou ali A Flashbang E agora não tem mais o que fazer Será que ele vai conseguir? Não Zultra Sobrevive Benigno ainda tá vivo O Pimentel também Ousado também Já cai mais uma vez ali o Benigno E agora são duas equipes For Life tá ali em cima Já vai tentando dar mais bala Lonático vai na frente de todo mundo Smoke que tava Na parte de cima Olha o Pimentel O que que ele faz? Ele vem na frente de todo mundo Manda o passinho do Bilidin Já dá mais uma bala Na frente do pessoal O ST vai tentando se defender Dois jogadores pra um time Dois jogadores pro outro Zultra aí Ousado Vão ter que correr E fazer milagre Se quiserem sobreviver Tudo se desenhando pra dentro da porta Eles vão ter que correr ali pra fora Alguém vai vir pelo gás? Não ST tomando mais uma bala Quem vai sobreviver? Elas grandes Olha lá Que maravilha Conseguiram duas vitórias E tudo porque O ST não quis passar pela portinha Onde ainda ficava safe Ia tomar bala Infelizmente Numa situação muito complicada Los grandes Fica em primeiro Com dez abates For Life Fica em segundo Com sete abates LBR Fica em terceiro Com cinco FD Fica em quarto Com três abates A sede Fica em quinto Com três abates Também A Gol Fica em sexto Com seis abates A SD Fica em sétimo Com dois abates A um sétimo Fica em oitavo Com um abate Coen Em nono Com um abate New em décimo Com zero abates E a Win Em décimo Primeiro Com um abate É isso aí pessoal Essa foi A Razer Mobile League De hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de nos acompanhar Porque a gente faz isso Todo